Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar do teu pensamento Sabendo que você iria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que me vi, eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que eu te derramei Por te querer Por te amar Quem vai sentir Para não dar diferença Tem se alguém que só te ama Vai aprender A viver e dar valor no amor de quem Te ama